Eu fico muito feliz de morar no Brasil, porque, graças a Deus, nisso que eu vou falar, o Brasil supera todas as outras nações, nisso, supera. São Tomás de Aquino, fez, escreveu um tratado da gratidão, ele dividiu a gratidão em três níveis, o nível mais superficial, o nível intermediário e o nível mais profundo. Superficial é o nível do reconhecimento intelectual, cerebral, cognitivo, é o que nós conseguimos a cada graduação, né? É superficial, é o reconhecimento intelectual, do nosso intelecto, do cérebro, da compreensão. Tem o nível intermediário, que é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém, por aquilo que foi feito a nós. E tem o terceiro nível da gratidão, que é o nível mais profundo, é o nível do vínculo, é o nível do compromisso com as pessoas que nos fizeram uma coisa boa. No nível de gratidão superficial, os ingleses e os alemães são os tops. Se diz, thank you, ou, zutan ken, é o plano apenas intelectual, cerebral, thank you, apenas colosão de inteligência, thank you, zutan ken, né? Plano intelectual, cerebral. Nível de gratidão intermediária, a maioria das línguas europeias, se diz, mercy, em francês, dar uma mercê, dar uma graça. Sou grato, sou grato, por aquilo que fez, ou em espanhol, gracias, ou gratis, italiano, é nesse sentido, sou grato, né? Sou grato, é o nível de dar graças por aquilo, né? Aplaudir por aquilo que foi feito. O nível de gratidão mais profundo, o mais profundo, só em português, que se agradece com o terceiro nível da gratidão. É o nível mais profundo, do tratado da gratidão, de São Tomás de Aquino. Nós dizemos, obrigado. E obrigado quer dizer, fico-vos obrigado. Obrigado perante vós. Eu fico vinculado, perante vós. Eu fico comprometido, a poder contribuir, nas medidas, nas minhas possibilidades, com o crescimento da nossa música, da nossa amizade, do nosso amor de irmãos e irmãs, nosso amor fraterno. E é nessa amizade, e é nesse sentido mais profundo, do terceiro nível da gratidão, que eu vos digo. Muito obrigado. 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 Obrigada.